Queria que você abrisse aí a sua Bíblia Em 1 Samuel Capítulo 30 Aleluias Louvado seja o teu nome Senhor Aleluias O lugar mais alto que nós devemos estar é aos pés de Jesus Você não entendeu? O lugar mais alto que você deve buscar é aos pés de Jesus O diabo só consegue derrubar alguém que está de pé Mas ele não consegue derrubar alguém que está prostrado aos pés de Jesus Porque já está prostrado Já está de joelho Nos pés de Jesus 1 Samuel Capítulo 30 Eu quero caminhar nesta noite Naquilo que o Espírito Santo colocou Em meu coração Pra nós Nesse texto Versículo 7 Eu vou ler somente O 7 e o 8 Depois a gente Vê o que Deus Vai fazer Disse Davi a Abiatá O sacerdote Filho de Aimeleque Traze-me aqui a estola sacerdotal E Abiatá E Abiatá Trouxe a Davi Então Consultou Davi ao Senhor Dizendo Perseguirei eu o bando Alcançá-lo-ei Respondeu-lhe o Senhor Persegue-o Porque de fato O alcançarás E tudo Libertarás Senhor Jesus Nós já declaramos Nesta noite Que Tu és bem-vindo Neste lugar Nós já declaramos Como profetas Nesta noite Que no lugar Onde havia ossos secos A vida se manifeste E nós temos declarado Neste instante Senhor Que queremos Nos mover Debaixo Da Tua revelação E eu só estou aqui Nesta noite Porque o Senhor Nos deu Esta oportunidade Por bondade E misericórdia E que o meu coração E o coração De todos nós Possamos Temer Temer Diante de Ti Senhor Diante da Tua grandeza Da Tua soberania E eu quero agora Em nome de Jesus Pai Liberar as nossas vidas Para que o Teu Espírito Santo Possa agir Possa atuar Conforme o desejo Do Teu coração Senhor Que toda Intenção humana Toda intenção Do inferno Todo propósito Que não é de Deus Desfaça agora E tudo aquilo Que é vontade Do Senhor Tudo aquilo Que é a direção De Deus Se estabeleça Neste lugar Que as nossas mentes Sejam levadas Cativas Em obediência A Jesus Que o Teu Espírito Santo Agora tome conta Do nosso coração E que nós possamos Estar atentos A tudo aquilo Que Tu desejas Liberar sobre nós Senhor Nós queremos ser Vasos Nesta noite Vazios Para sermos Cheios Do Teu Espírito Santo Até transbordarmos Ó Deus Não queremos Nada mais Nada mais Nada mais Do que Tua presença Neste lugar Queremos a Tua presença Neste lugar E temos convicção De que ela está aqui Senhor Em nome de Jesus Nós oramos E agradecemos a Ti Senhor Amém Amados Eu Eu estava lendo Esse texto de Davi De Samuel Eu comecei a analisar Um pouco Em rápidas palavras Para que a gente Possa ganhar tempo Davi ele sempre Teve um coração Disposto a obedecer A Deus E o segredo De Davi Era exatamente O fato De ele Entender Que andar Debaixo de revelação Muda tudo O ambiente Muda A atmosfera Muda O conceito Muda Quando nós andamos Debaixo de revelação De Deus O discernimento Ele se torna claro Daquilo que nós Precisamos fazer E Davi Ele caminhava Debaixo de uma Revelação do Senhor Davi ele foi Escolhido por Deus Desde o ventre Da sua mãe Você conhece A história de Davi Escondido Escondido lá Foi escolhido por Deus Mas desde a sua escolha Havia também Um plano no inferno De impedir esse propósito De impedir que algo Acontecesse na vida dele E eu comecei a estudar isso E eu pude entender Inclusive em outros textos Que o diabo Ele não pode destruir O propósito profético De Deus Na nossa vida Ele pode destruir O profeta Se ele der lugar Se ele der lugar O profeta É destruído Mas o propósito Do Deus Não é destruído A Bíblia diz Que os planos Do Senhor Não podem ser impedidos E Davi ele caminha Durante toda a sua vida Na direção Daquilo que Deus Tinha para a vida dele E quando ele é Aclamado pelo povo Quando ele é recebido Pelo povo O desejo Do povo De vê-lo como rei Mas ainda não era o tempo E havia Alguém que perseguia A vida de Davi Que era Saul E a Bíblia diz Que nesse momento Desse texto aqui Davi ele Para fugir Da perseguição De Saul Ele começa A se relacionar Com alguns reis Ali Filisteus Alguns príncipes Que governavam Aquela região E juntamente Com Davi Se juntaram ali Vocês conhecem A história Seiscentos homens Que estavam ali Com Davi Homens que para a sociedade Eles não tinham Nenhum valor Mas que Por andar debaixo De revelação Davi entendia Que aqueles homens Tinham um propósito Nas mãos de Deus E a Bíblia diz Que Davi Ele fugiu De Saul Ele não queria Um confronto direto Com Saul Naquele momento Porque ele entendia Que quem cuidava Dos seus inimigos Quem lutava por ele Era Deus Que a guerra Não era vencida por ele Mas era vencida Pelo Senhor Portanto Os inimigos Que se levantavam Contra a vida dele Não seriam vencidos Por ele Mas seriam vencidos Por Deus Quando nós andamos Debaixo de revelação A gente entende isso Que as nossas guerras Não são as nossas guerras Elas são do Senhor Elas são do Senhor E Davi Em um determinado momento Aqui Ele se une com alguns reis Um desses reis Que era Aquis Ele dá pra Davi Diante desse relacionamento Que eles tiveram Davi lutou com eles E Davi conquistava Muitas vitórias E Davi Conquistou O coração Daquele rei Fez uma amizade Com ele E aquele rei Chegou pra ele E falou Olha eu vou te dar Uma cidade Eu vou te dar A cidade de Ziclade Vou te dar uma cidade Isso é até Interessante pra nós hoje Deus Como disse o pastor Fred A menor visão de Deus É uma cidade Deus quer nos dar Cidades Amém Eu faço parte Dessa visão Estou no reino de Deus Eu quero a cidade Bertioga pra Jesus Amém Aqui tem os canelas Tem os águias Queremos a cidade Bertioga pra Jesus E o rei Oferece Davi Olha eu vou te dar Uma cidade Eu vou te dar Ziclade E Davi vai pra essa cidade Davi coloca ali As suas esposas Davi coloca Os seus soldados Os familiares Dos seus soldados Estavam ali Os filhos Dos seus soldados Daqueles que seguiam Davi Estavam com eles Naquela cidade E Davi continuava Servindo Aquis Davi continuava Como guerreiro E aqueles outros homens Lutando As batalhas Do dia a dia E num determinado dia Num determinado tempo Aquele rei Fala Olha Davi Vai acontecer uma luta E eu preciso Que você venha Com os teus Seiscentos homens Pra se juntar Comigo pra lutar E Davi Juntamente com aqueles Seiscentos homens Eles saem De ciclagem Eles deixam lá As mulheres Os filhos Eles deixam lá Os seus animais Todas as suas riquezas Todas as coisas E eles saem Pra lutar Com o rei aqui Só que quando ele Chega lá A Bíblia não diz O tempo Que eles ficaram fora Mas ele se ausentou De sua cidade Ele se ausenta Da cidade E nessa ausência Ele chega Pra lutar E nessa ausência A cidade é atacada Pelos amalequitas Que eram Inimigos ferozes Do povo de Israel Pra que você se lembre Os amalequitas São exatamente aqueles Que Deus falou Pra Saúl Olha eu quero Que você mate Todos Que não sobre Nenhuma amalequita E ele deixou Alguns viverem Por causa disso Estavam ali Aqueles que perseguiam O povo de Israel E Davi se ausenta De ciclagem E chega Diante do rei E fala Eu estou aqui Pra lutar Só que quando o rei Aquis Reúne todos os Príncipes Aqueles príncipes Olham pra Davi E olham Pros seiscentos De Davi E falam o seguinte Olha Não a gente não Quer ir com Davi A gente não Quer Davi Com a gente A gente não Não gostaria De lutar Com este homem Nós não confiamos Nele Davi começa Agora a sofrer A sua primeira O seu primeiro Ataque Que era um Ataque No seu caráter As pessoas Estavam dizendo Olha eu não Confio em você Eu não quero Você comigo Pra lutar Imagine Davi sai de casa Com os seus Seiscentos homens Deixando a sua casa Os seus familiares Pra lutar E de repente Alguém diz Olha nós não Precisamos de você Sendo que o histórico De Davi Era um histórico De vitória Davi era um homem Guerreiro Davi não tinha perdido Nenhuma batalha Mas os príncipes Que eram a maioria Não queriam A presença De Davi Ali E Davi Sofre ali O seu primeiro Ataque Na sua alma Ele sofre Uma rejeição O rei aqui Fala pra ele Olha Davi Eu gostaria muito Que você estivesse comigo Eu confio em você Eu gosto de você Você é um homem valente Mas a maioria Venceu Volta pra tua casa Volta pra casa Porque nós vamos Lutar sozinho E Davi volta Só que quando Davi Volta pra casa O que que ele encontra? Ele encontra Um cenário De guerra Uma cidade Destruída Uma cidade Atacada Uma cidade Queimada Que era a cidade Ziclague A sua cidade Quando ele chega lá Ele se desespera Juntamente com os Seiscentos homens E eles começam A chorar E a Bíblia diz Que eles choraram Até não haver Mais lágrima Queridos Eu quero te dizer Uma coisa No processo Existe choro Mas eu quero dizer Algo muito melhor O amanhecer Ele vem O sol Nasce A Bíblia diz Que o choro Dura uma noite Mas a alegria Ela vem ao amanhecer O amanhecer Vai chegar E a Bíblia diz Que diante Dessa situação Aqueles seiscentos homens Eles choram E se revoltam Contra Davi Porque pensa comigo Aqueles homens Eles olharam para Davi E agora pensam em uma posição De liderança De liderança Se alguém não estiver Andando debaixo De revelação de Deus Perde o controle mesmo Aqueles homens Olham para Davi E falam Davi Nós vamos matar você Porque a culpa Disso tudo Está acontecendo É sua Foi você Que nos levou Para lutar Com aquele rei Foi você Que nos tirou Da nossa casa Nos tirou Do meio Dos nossos familiares Nós deixamos eles Sozinhos aqui E agora nós voltamos E olha o que aconteceu Mais um ataque Do diabo Contra a vida De Davi E a Bíblia diz Que Davi Chora juntamente Com eles E Davi Se posiciona Porque quem anda Debaixo de revelação De Deus Não busca Respostas na alma Não busca Respostas nos homens Mas busca Respostas em Deus O grande segredo De um homem De Deus É buscar Respostas em Deus E ele chega Para o sacerdote E fala Olha eu preciso Traga aqui A estola sacerdotal Eu preciso Falar com Deus Agora Eu preciso De uma direção Do céu Eu preciso Saber O que eu tenho Que fazer E ele ora Ao Senhor Ele busca A direção De Deus E ora A direção dele É assim Como você já leu Eu devo Perseguir o bando Eu vou Alcançá-lo E o Senhor Lhe respondeu Persegue Porque você Porque você vai Alcançar Você vai Trazer tudo De volta Você vai Libertar Todos aqueles Que foram Levados Cativos Quando eu Quando eu olho Para esse texto Eu vejo Realmente Uma Alma Ferida Porque Davi Estava com Sua alma Ferida Mas ele Não deixou Se levar Pela alma Tanto é Que ele escreve Lá na frente Porque está Batida A minha alma Espera em Deus Confia no Senhor A alma Se abate Os sentimentos Se abatem Mas quando nós Andamos debaixo De revelação Nós esperamos No Senhor Nós esperamos Em Deus Queridos Eu vou te dizer algo E quero que você Guarde isso Quem escolhe As tuas guerras Não deve ser você Deus Deve escolher As tuas guerras Deus Deus deve Escolher As tuas guerras Agora eu entendo Davi Por que que você Não foi Para aquela guerra Com os filisteus Agora eu entendo Por que que Deus Não permitiu Que você fosse Com aquiz lutar Porque já imaginou O que aconteceria Com a família Dele Se Davi Estivesse na guerra Ausente Se por alguns dias Ele voltou E estava Do jeito Que estava Imagine Se ele tivesse Passado um mês Fora Deus É quem Nos conduz Deus É quem Escolhe As nossas guerras Sabe por que Muitas vezes Nós falhamos É porque nós Entramos em guerras Que não é nossa Porque nós Queremos entrar Até nas guerras A gente tem que dizer Deus É para mim Entrar nessa guerra Não Não vai Em uma guerra Deus não permitiu Que ele entrasse Mas na outra guerra Deus falou Vai Agora você vai Porque esta guerra Eu estou contigo Esse é o teu tempo Esse é o teu momento E ele se posiciona Com aqueles homens Para ir lutar E a Bíblia diz que Todos eles Se dispuseram Com o coração Ali dispostos A buscarem As suas famílias E interessante Querido É que Como que o líder Reage nessa hora Repita comigo Uma crise na terra Exige um posicionamento No céu A crise estava aqui na terra Mas o posicionamento De Davi Foi no céu Estava aparentemente Tudo perdido Aqui Mas ele falou Não Meu posicionamento É no reino de Deus Eu não me posiciono Aqui na terra Porque a resposta Que eu quero Não está aqui Como já diz Um apóstolo Que nós ouvimos muito Tudo começa Lá no céu Tudo começa lá Querido Não é aqui Aqui se manifesta Então Nesta noite Você entenda isso Você compreenda isso E diga Deus Eu quero me mover Debaixo de revelação Eu quero ter as respostas Do céu Para as guerras Que eu estou enfrentando Aqui na terra Porque se você for buscar Aqui na terra Respostas Você vai ter respostas Mas são respostas vazias Que não irão te conduzir A uma vitória Completa em Deus Mas quando você busca A resposta em Deus Ele te dá A direção correta A resposta do céu Sempre nos tira da terra A resposta do céu Sempre nos tira Da terra O desejo do coração De Deus É nos tirar Da terra A terra A terra nos prende A terra Quer nos engolir Lembra lá daquele texto Que a terra Nos engoliu Queridos A terra Quer nos engolir Hoje Só permanece Firme Quem está Nos céus Por isso Que a Bíblia diz Olha Que nós devemos Pensar Nas coisas Que são do alto O nosso pensamento A nossa visão É nos céus Nós andamos Debaixo de revelação De Deus Não debaixo Dos conceitos Deste mundo Não de acordo Com o modelo Deste mundo Mas de acordo Com os céus A resposta de Deus Nesta noite Para a tua vida É para você sair Da terra A terra nos prende Eu lembro que uma vez Jesus queria falar Com os discípulos Ele colocou Todo mundo do barco E falou assim Afasta um pouco Da terra Entra no barco E afasta um pouquinho Da terra As vezes a gente Lê esse texto E pensa assim Ah essa é É só uma Não Existe um princípio Ali existe uma revelação Sai da terra Que você vai ouvir Deus Sai desse Desse nível Dessa atmosfera humana Que você vai ouvir Deus Quando a gente está aqui Na terra A gente só ouve a terra As vozes da terra Os ensinos da terra O conceito da terra Mas quando a gente Mergulha em Deus A gente começa a ouvir A voz de Deus Começa a ouvir A direção de Deus Para a nossa vida Claro que nós vamos Enfrentar dificuldades Mas o Senhor Vai nos dando direções E Davi E Davi andando Debaixo de revelação A Bíblia diz que Ele se posiciona E ele decide Vamos Então vamos Para a guerra Vamos buscar Nossa família Vamos buscar Tudo aquilo Que eles roubaram E ele sai Juntamente com Seiscentos homens Só que Perceba Algo interessante Aqui Quando Davi Saiu Da cidade De Ziclag Em busca Dos amalequitas E da sua família Dos familiares Dos seus Dos seus soldados Ali Davi ainda não tinha A direção exata Para onde ir Davi não sabia Onde eles estavam Mas uma coisa Davi sabia Que estava debaixo Da direção de Deus E Deus iria conduzir Se Deus falou Vai porque você vai vencer Vai porque você vai conquistar Ele saiu Só que ainda não estava Claro aos olhos De todos ali Como isso ia acontecer E Davi sai Com seiscentos homens E a Bíblia diz Que em um determinado Momento da caminhada Duzentos homens Daqueles seiscentos Se cansam Olha para o teu irmão E fala assim Eu posso me cansar Agora pergunta para ele Você está disposto A me ajudar? Queridos Quem vence No reino de Deus Não é aquele que vive Mas é aquele que está disposto A morrer Quem vive Quem conquista No reino de Deus Quem alcança a vitória No reino de Deus Não é aquele que está disposto A viver É aquele que está disposto A morrer E nós precisamos Entender isso Às vezes a gente fica dizendo Senhor Que venha O manto de ressurreição Queremos que A glória Da ressurreição De Deus Se manifeste Em nosso meio Para haver Ressurreição É preciso haver morte A primeira liberação Apostólica Na Bíblia Foi de Pedro Pedro Ele Ele chegou Ele estava Numa cidade De Jope E a Bíblia diz Que uma mulher Chamada Dorcas Uma mulher de Deus Que até uma figura Também De uma igreja Que serve Que trabalha Que está ali Fazendo as coisas Mas que de repente Adoece Adoece E não somente Adoece Ela morre E quando ela morre Todos procuram O que nós vamos fazer E alguém lembra Chama Pedro Porque para haver Ressurreição Precisa haver morte E eles chamaram Pedro E a Bíblia diz Que Pedro chegou Entrou ali No lugar Onde ela estava No cenáculo Mandou todo mundo sair Orou a Deus E ele não falou Para ela Vive Ele falou Para ela Levanta Levanta Queridos Duzentos homens Fraquejaram Duzentos homens Pararam no meio Do caminho Agora entenda Olha só Perceba Quem tem revelação De Deus Consegue Discernir Os detalhes De Deus Na guerra Ele não se perde Ele consegue Discernir tudo Puxa Se esse microfone Está aqui Tem um propósito Deus sabe De todas as coisas Existe um segredo Aqui Eu vou ficar Atento a isso Nada acontece Por acaso Crente não se baseia Por horóscopo Por sei lá o que Não Nada acontece Por acaso Tudo Tudo tem um propósito Debaixo Do céu As vezes Alguém diz assim Ah eu estou passando Por uma prova Muito grande Sabe quando a prova Acaba Quando a gente Entende o propósito Da prova Quando eu entendo O propósito A prova acabou Para mim Eu já entendi O propósito Eu sei que eu vou Passar por ela Mas eu já entendi Eu já sei o propósito Duzentos homens aqui E de repente Davi Meu Deus E o pessoal lá Poxa agora O que a gente vai fazer? Pararam Todos ali ficaram Disseram Nós não podemos continuar Davi A gente está muito cansado A gente está muito cansado E eu quero te dizer Uma coisa Nós nos cansamos Nós nos cansamos Só que Olha a atitude De alguém Que anda debaixo De revelação Ele não se desespera Ele olha Fica aí E a Bíblia diz Que quando eles Andam poucos passos Eles encontram Um egípcio Um homem Ali Exatamente próximo Do lugar Onde duzentos Estavam cansados Que não conseguiam Mais andar Vem um outro problema Digamos assim Lá vem um homem Doente No meio do caminho Sem forças Aí Davi Chega Aquele rapaz Fala assim Quem é você Qual o seu nome Começa a conversar Com ele Alguém podia dizer Mas peraí Davi está maluco Os quatrocentos Poderiam dizer Davi Nossa família Está lá Davi Nossos filhos Estão lá Davi A coisa está feia Do outro lado E você aqui Querendo saber Quem é esse rapaz Deixa ele aí Não Quem é você Aí ele começa a falar Olha eu sou um egípcio Eu sou um soldado Do exército Do rei Que atacou Os iklag Davi Opa Tem revelação De Deus aqui Deus está querendo Falar alguma coisa Com esse homem Através deste homem Para mim Fique atento Querido Aos detalhes Que Deus vai colocar Diante da tua vida No meio da batalha Às vezes você está lutando Tanto para lá e para cá E não se atenta Para os detalhes Que Deus está colocando Diante de você Respostas Para você Que vão trazer luz Que vão trazer direção Que vão trazer direcionamento E Davi E Davi pergunta para ele Quem é você E ele explica a situação E fala Olha Sabe a minha situação É o seguinte Eu estava indo Com o meu rei Com os soldados Nós invadimos Iklag Nós destruímos lá A cidade Saímos de lá Com as famílias Mas eu Estou ferido Eu estou cansado Eu estou doente Estou doente E sabe o que ele fez comigo Sabe o que o rei fez comigo Ele me descartou Oh Deus Que o senhor levante Uma geração Que não descarte Os seus soldados Que o senhor levante Uma geração de homens Que olhem Para os seus filhos Pais Que olhem Para os seus filhos E digam Filho Você está machucado Eu vou te curar Eu vou te ajudar Eu não vou te deixar No meio do caminho Não Queridos Porque se existe Uma coisa que machuca É você servir 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 alguém E depois Alguém olhar para você E falar Você não serve mais Para mim Foi isso que fizeram com ele Ele serviu Serviu Na hora que ele não servia mais Ele foi deixado No meio do caminho Para morrer Só que a Bíblia diz Que Davi chama Pega aquele homem Quando Davi percebe Davi na hora Entende tudo Deus está querendo Falar alguma coisa Deus vai nos dar Uma revelação aqui E Davi vai Alguém traz pão E os soldados Pão Davi Meu povo Minha família morrendo É pão Traz pão Pão para ele Traz água Água para ele Traz figo Traz passas Que ser e abençoado Aquele rapaz teve Alimento Filhos doentes Precisam de alimentos Não somente Não somente alimento Material Mas alimento espiritual Pão Água Fala do espiritual Figo Passas Fala do natural E Davi cuida dele E aí Davi me conta mais Você sabe onde eles estão? Porque até aquele momento Davi estava andando A gente vai para cá Olha a gente vai Estamos indo Mas eles ainda não tinham A clareza de onde ir E naquele momento Davi Deus está querendo Falar algo Aonde eles estão? E ele fala Olha você vai fazer Assim, assim, assim Eles estão ali O caminho é esse Só que eu vou falar Uma coisa Davi Por favor Não conta nada para o rei Preserva a minha vida Davi fica tranquilo Você percebe os detalhes De Deus numa batalha? Se Davi deixa aquele rapaz Lá morrendo É mais um Não É um soldado ferido Fica aí Não vou conversar com ninguém Davi ia continuar caminhando Com os seiscentos Com os quatrocentos E lá na frente Ia perder mais duzentos Porque ele não sabia Para onde ir Até aquele momento Mas a partir dali A Bíblia diz Que eles Eles sabiam Para onde ir Eles sabiam Onde estava O acampamento Dos amalequinos Coisa boa É a gente ter Direção de Deus Saber para onde A gente vai Nós não somos Daqueles que Combatem no vento Não A gente sabe Para onde vai Eu tenho um alvo Eu prossigo para o alvo Que é estabelecido Por Jesus A Bíblia diz isso E Davi Naquele momento Recebe aquelas palavras E aí Você vai entender Lá na frente Por que É que aqueles homens Duzentos Ficaram Com as bagagens Porque a bagagem Que Davi levava Com os seiscentos homens Era alimento Água Era pão Era Enfim Alimentos que eles Precisavam Para a caminhada Eles não sabiam Se era um dia Dois dias Uma semana Um mês Que eles iam caminhar Eles levaram Toda aquela bagagem Só que a partir dali A Bíblia diz Que os duzentos Ficaram Com as bagagens Por que Porque eles já sabiam Para onde ir Está perto Diga para o teu irmão Está perto Tira a bagagem Está perto Tira a bagagem Está perto E aí ele começa A caminhar E a Bíblia diz Que eles avistam O acampamento Dos amalequitas Queridos É gostoso Andar debaixo De revelação De Deus Porque a gente Já sabe O que vai fazer Deus já havia falado Para ele Vai E não somente vai Você vai vencer Você vai resgatar Tudo Então Davi já foi Tranquilo Eu vou entrar lá Eu não sei Como vai acontecer Mas eu vou Porque Deus já falou Que eu vou conquistar E a Bíblia diz Que ele foi Juntamente com aqueles Quatrocentos homens Ele alcançou O acampamento Dos amalequitas Quando ele observa O acampamento Os amalequitas Estavam fazendo festa A festa Do teu inimigo Vai acabar Aqui a gente Tem umas lutas O diabo Muitas vezes Está aí Fazendo festa Mas a festa dele Vai acabar Viu A festa dele Vai acabar E aí ele entra No meio Daquele acampamento A Bíblia diz Que de manhã Até a tarde Ele luta Resgata Tudo que é dele Todos os bens A sua família Aqueles homens Resgatam Os seus familiares Os seus filhos Todos os animais E ainda O despojo O que é o despojo? O despojo É aquilo que os amalequitas Tinham conquistado Em outras guerras Que eles Carregavam Com eles Além daquilo Que era deles Deus acrescentou Mais coisa Além de tudo Aquilo que eles já tinham Eles pegaram O despojo E foram pra casa E a Bíblia diz Que quando eles Estavam voltando Ao caminho Eles encontram O que? Lá no meio Os duzentos homens Que estavam Cansados Perceba Quem anda Debaixo De revelação Age diferente Quando Os quatrocentos homens Percebem lá Os duzentos E Davi chega E fala Olha agora A gente vai Pegar o despojo Aqui E nós vamos Dividir Não O que é isso Davi? A gente é que Foi pra luta A gente é que Pegou na espada A gente é que Sofreu Foi a gente Que suou lá Pra matar Os amalequitas Pra resgatar Nossa família Eles ficaram Aqui Agora eles Também tem direito Ao despojo Você vai querer Dividir Davi falou Nós vamos Dividir Em partes Iguais Porque O despojo Não é pra ser dado Somente aqueles Que vão à guerra Mas aqueles Que ficam Aqueles também Que ficam com a bagagem Aqueles que cuidaram Que ficaram na retaguarda Ali Se você conquistar A tua bênção Hoje Se você conquistar A tua bênção Amanhã Volta um pouquinho Lá atrás E olha pra aquele Que não conseguiu chegar E fala Eu também vou ajudá-lo Eu também vou Dividir com ele Aquilo que eu conquistei A Bíblia diz assim Olha Olha só o texto Chegando Davi Aos 200 homens Que de cansados Que estavam Versículo 21 Não puderam seguir E ficaram no ribeiro De Bezô Estes saíram Ao encontro De Davi E do povo Que com ele Vinha Davi Aproximando-se Desses O saudou Cordialmente Então Todos os maus E filhos De Belial Quando a Bíblia Fala maus E filhos De Belial A Bíblia Está falando De um caráter Deturpado Na vida Desses homens Que ainda Precisava Ser mudado Então A atitude Deles Era Eles Não merecem O despojo E a Bíblia Diz ainda Que Davi Respondeu A esses homens Dizendo o seguinte Olha Visto que não Foram conosco Eles responderam Visto que não Foram conosco Não lhes daremos Do despojo Que salvamos Cada um Porém Leve sua mulher E seus filhos E se vai embora Porém Davi disse Não fareis assim Irmãos meus Com o que o Senhor Nos deu Davi estava dizendo Eu ando debaixo De revelação Não foram As nossas mãos Que conquistaram isso Não é meu Isso não é meu Isso é do Senhor O que que eu vou Tomar posse Daquilo que não é meu Que é de Deus É do Senhor Então eu vou Compartilhar A unção que você tem É pra ser Compartilhada A unção que você tem É pra ser Compartilhada Por isso que a Bíblia Diz que Rios de águas vivas Precisam fluir Do nosso interior Não ficar preso Mas fluir Porque é de Deus Não é meu É do Senhor Então Davi falou Olha tudo que nós Conquistamos Foi o Senhor Que nos deu Foi Ele que nos Ajudou Foi Ele que nos Guardou E entregou As nossas mãos O bando Que contra nós Vinha Quem vos Daria ouvidos Nisso Porque qual é A parte dos que Desceram a peleja Tal será A parte dos que Ficaram Com a bagagem Receberão Partes iguais E assim Desde aquele Dia em diante Foi isso Estabelecido Por estatuto De direito Em Israel Até o dia De hoje Quando nós Andamos debaixo De revelação De Deus Os nossos lábios Profetizam Liberam Palavras Que podem mudar Não somente Uma vida Uma família Mas uma geração Inteira Davi falou Aquilo que eu estou Dizendo hoje Não é só Para hoje É para toda Eternidade Isso vai virar Uma lei Isso vai virar Um decreto Sabia que você Tem poder De decretar Essa canção Que nós cantamos Aí agora Profetiza Fala isso Você tem que Com a tua boca Mudar Muda a história Da tua vida Muda a história Da tua cidade Muda a história Do teu trabalho Muda a história Do teu ministério Com a tua boca Profetiza Decreta Estabelece Foi isso que Davi fez Davi estabeleceu Algo Olha Eu sou homem de Deus Eu estou debaixo De revelação de Deus Então eu estabeleço Isso agora Todos são iguais Ninguém aqui é diferente Melhor do que ninguém Todos vão ganhar De forma igual Todos no reino São iguais No reino querido Claro que no reino De Deus Tem aqueles Que são mais íntimos Tem Isso em qualquer família Isso não foge a regra Em qualquer família Sempre tem aquele Que é mais íntimo Que tem um relacionamento Mais íntimo Com o pai É natural isso Mas isso não tira O direito do outro Que não tem um relacionamento Mais íntimo O direito é o mesmo Existem algumas coisas Que quem está mais perto Ouve Quem está mais próximo Do coração Ouve Por isso que falam Que João Deitava A sua cabeça No No peito de Jesus Então Quem tem um nível De relacionamento Assim com Jesus Vai ouvir As batidas Do coração De Jesus E as batidas Do coração De Jesus Clamam Por vidas Clamam Por almas Os ouvidos Estão perto Quando Davi Chega Na sua cidade De Ziclag A Bíblia diz Que Davi Chegou lá Pegou Dos seus Espojos E repartiu Com todos Ali Mas também Distribuiu Com todos Os outros Líderes Reis De Judá O que Deus Tem pra nós O nível De revelação Que Deus tem Pra nossa vida Não é pra ficar Somente aqui Quando a gente Olha as histórias Dos grandes Avivamentos A gente percebe Que Começou em um lugar Mas se expandiu E eu creio Que Deus tem Pra nós Pra nossa vida Nesse tempo É pra se expandir Também Agora a igreja Do Senhor Jesus Mova-se Debaixo De revelação Do céu Quando a crise Acontecer Na terra Mova Os céus Com teu clamor Eu queria Que você Se colocasse De pé Em nome De Jesus O céu O céu Obrigado.